O erro mais comum que eu já presenciei foi a ansiedade. Eu acho que o artista tem que entender que tudo tem seu tempo e controlar um pouco a ansiedade e o ego também. Eu acho que ontem eu ouvi uma frase, eu adorei manter a cabeça sã, eu acho importante. O seu canal do YouTube. Eu acho que principalmente é onde o artista tem que fazer o primeiro investimento dele. Em bons vídeos, uma boa captação de áudio, um som muito bom e redes sociais. Eu acho muito importante. O artista se cercar de bons profissionais, procurar estar cercado sempre de informação e estar sempre antenado e disposto a ouvir a opinião dessa equipe. Essa é a dica que eu dou.